Vejo um sorriso, ninguém sabe explicar Não é aquela moça da má notícia Não sabe o que dela será E disseram que sua vida estava frágil Mais uma vez teria que lutar E por um tempo ter os seus sonhos trocados Pela vontade simples de viver Mas a surpresa é notar que sua calma expressão não se alterou E em resposta ao sofrimento mostra ao mundo a sua paz Deus me deu e ele pode me tirar Grato sou, me alegro a cada respirar Podem os meus dias se acabarem Pra minha história e se não é o fim Deus tem melhores soluções pra mim Isso me basta, eu posso ser feliz Muitos se perguntam Que é teu Deus te castigar Porque ele permite que o sofrimento faça o filho seu chorar Com sua vida mostra a Deus e sua bondade Que não vê tempo, não vê condição Pra toda dor existe um tempo a ser contado E em Deus existe vida eternal Essas palavras, seu exemplo, seu sorriso são pra mim motivação E pra que seja de outros corações aflitos faço dela uma canção Deus me deu e ele pode me tirar Grato sou, me alegro a cada respirar Pode os meus dias se acabarem Pra mim estar se não é o fim Deus tem melhores soluções pra mim Isso me basta, eu posso ser feliz Grato sou, isso ninguém vai me roubar Podem os meus dias se acabarem Pra minha história e se não é o fim Deus tem melhores soluções pra mim Isso me basta, eu posso ser feliz Vejo um sorriso, ninguém sabe explicar Não é o fim Não é o fim Não é o fim Não é o fim Legenda Adriana Zanotto